Bom, CDL tá aqui pessoal em operação, a Ritielli tá aqui, pode chegar a Ritielli no palco do Balance, tudo bem? Bom, representando hoje o nosso presidente, vamos falar sobre a Semana Santa? O que abre e fecha nessa semana, amanhã na verdade, né? Isso, amanhã já, sexta-feira de 29, o comércio é essencial, supermercado, farmácia, hospital, essas coisas são essenciais, então vão abrir normalmente, o restante vai permanecer fechado. Aí só retornam no sábado? No sábado, isso, ou na segunda-feira, dependendo do comércio, né? Que algumas pessoas preferem estender. Bom, pessoal, lembrando então, aqui em Campo Grande, comércio fechado amanhã, serviços essenciais funcionam aí de acordo com a CDL. Bom, vamos ver quem mais tá aqui comigo na tela? Deixa eu ver a outra tela. Ah, isso aqui é legal. Bom, Semana Santa, pra quem quer vender pescado, chocolate, quer vender no carnezinho, SPC Brasil, não é isso? É SPC Brasil. Pra quem quer aumentar o seu faturamento, o SPC Brasil tá aí pra ajudar, a gente consegue fazer consultas mais seguras, mais completas, aumentar o seu faturamento. A gente tem, a nossa base de dados também é nacional, então você não vai consultar o seu cliente. Se ele tiver uma inadimplência em outro estado, você consegue consultar também. Pessoal, e olha, é uma solução completa, mais segurança pra vender a prazo, amplia análise de verificação pra liberação de crédito, com planos a partir de... 70 reais. Eu achei que era um valor absurdo, mas 70 reais. Não, não, 70 reais, acessível pra qualquer lojista, qualquer comerciante, você consegue. Bom, e isso que ela falou, a gente já falou, é verdade, pessoal, por mais que nós estejamos agora em Campo Grande, o SPC Brasil é válido pra todo o estado, tá bom? Todo o estado. Entre em contato com a CDL no 9906-0055, tá? 9906-0055. Ó, dá tempo aqui, ó, manda todo o Mato Grosso do Sul, tá bom? Feliz Páscoa pra você. Obrigada, Rodrigão, pra você também. Beijo, beijo, pessoal. Conversa de varejo, a gente pra quadrada.